Tomou posse o novo superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Paraná. Fernando Oliveira vai ter que lidar com os bloqueios de rodovias no estado, que vem causando muita dor de cabeça por aí. Uma das metas estipuladas por ele é fazer reduzir o número de mortes nas estradas. Veja. Fernando César Oliveira foi coordenador da comunicação social da PRF até 2020. E agora, depois de três anos trabalhando na BR-116, retorna para um cargo de gestão. No evento estavam presentes vários apoiadores do governo Lula, entre eles os deputados federais Eca Dirceu e Tadeu Veneri, e o diretor-geral brasileiro da Itaipub Nacional, NUVR. O novo superintendente vai ter um desafio que já está se tornando problema antigo, a BR-277. Atualmente, são dois pontos de desvio em pista simples, no quilômetro 33, por conta do afundamento de pista, e no quilômetro 42, ainda por causa dos deslizamentos do ano passado. O trabalho da Polícia Rodoviária Federal, nesse momento, em articulação com os demais órgãos estaduais e federais, especialmente o DR e o DENIT, trabalhar em conjunto para que haja liberação das rodovias em que há algum desvio o mais rápido possível. O diretor-geral da PRF falou que a nova gestão pretende ficar marcada pela redução de mortes nas rodovias. Uma das medidas pensadas para atingir esse objetivo é aumentar o número de radares móveis nas estradas. A nossa gestão pretende ser marcada por um retorno eficaz nas políticas de segurança viária e fazendo o que a Polícia Rodoviária Federal tem de melhor nas suas atribuições, que é garantir a segurança e salvar vidas. A imagem da Polícia Rodoviária Federal é uma polícia que preserva vidas. Nós vamos enfatizar a segurança no trânsito, mas sem deixar de priorizar também o combate ao crime. E nos últimos tempos, e isso é louvável, a Polícia Rodoviária Federal fez um trabalho importantíssimo de apreensões nas rodovias aqui do Paraná. Batendo recordes atrás de recordes, isso não pode parar de jeito nenhum, tem que continuar. E aí, claro, garantir a segurança nas estradas também, que é a atribuição principal, principalmente salvar vidas. E aí, claro, tem que colocar vidas. E aí? E aí, e aí? Aqui com o caminho do queijo. Obrigado.